Pode dividir a tela aqui porque a gente já vem chegando aqui no estúdio, direto à redação, para conversar comigo, Alfredo Neto, porque tem um malandrão aí, muito do esperto, muito do safado, que estava surrupiando o fio de cobre, é isso, Alfredo? Isso mesmo, Rui, isso é uma outra premiação. Isso aí foi contemplado com alguns dias no PSM, o Presidência de Segurança Média. Ontem ele foi flagrado por populares adentrando em uma casa ali no bairro Jardim Morumbi, na rua, na Avenida Antônio Trajano, quando ele foi flagrado com um alicate cortando a fiação elétrica de um padrão de energia. Os populares ligaram para a Polícia Militar no telefone 90 e o Getão, um grupamento especial tático de motos, foram até o local e os policiais chegaram e não encontraram o rapaz, mas desconfiaram, a porta estava aberta da casa, resolveram avistar o que teria lá dentro, averiguar, fazer um pente fino. Aí escutaram um barulho na laje. Os policiais foram lá, verificaram o que estava acontecendo no solto e pegaram o rapaz com um alicate cortando a fiação elétrica da laje. O homem recebeu voz de prisão e com ele os policiais apreenderam dois alicates, um de corte e um de pressão, além de chave de fenda e também uma lanterna para poder agilizar ali o furto. O homem, que já é velho conhecido no setor policial por praticar esses furtos de materiais elétricos, disse aos policiais que precisava fazer esse furto para derreter os cabos e vender o material em algum ferro velho e conseguir o dinheiro para comprar a famosa pedra de craque, que segundo ele é dependente químico e precisa manter o vício. É o Zé Droguinha, né? É o Zé Droguinha, viciado, já não tem mais condição nenhuma, muito provavelmente nesses casos nem casa tem mais porque a família não aguenta mais, não tem condições de manter o Zé Droguinha em casa porque faz a limpa, rouba tudo, não respeita nada, não respeita ninguém. Prova disso é essa residência que ele invadiu aí, né? É o Zé Droguinha que dá dor de cabeça para os policiais, dá dor de cabeça para a população, para os moradores, está atormentando, enchendo o saco do trabalhador. É essa a situação do Zé Droguinha, que só enche o saco. Muita gente vai falar, não, mas Rudinei, é uma doença, ele é dependente químico, vá se tratar, caramba! Opção tem, infelizmente o cara, o cidadão, muitas vezes já não tem nem mais forças mais para lutar por si, quanto mais lutar pelos outros, né? Alfredo, obrigado pela sua participação aqui no TVC Agora, tá bom? Tá liberado.